Eu não sei se eu fui muito feliz nos últimos meses, foi muito duro, e a política é muito áspera. Mas não teve um dia que eu não tivesse muita certeza que eu tô onde eu deveria estar. Eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe trabalhava como diarista e meu pai tava desempregado. E aí eu lembro que eu chegava da escola, aí eu tinha que fazer almoço, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que bordar, e eu era muito nerd, sempre fui e gostei de estudar. Então, eu sempre me lembro de querer muito tempo pra estudar e nunca ter. Tinha muita vergonha do que acontecia com a gente. Eu tinha vergonha de não ter dinheiro pra ter um tênis, eu tinha vergonha de tá com fome, eu tinha vergonha do meu pai ter bebido o final de semana todo. Eu achava que era a nossa culpa, de alguma forma. E aí a minha escola começou a entender. E aí eles começaram a me ajudar muito mesmo. Começou a pagar passagem pra mim, começou a pagar todos os dias o meu almoço. Me colocaram pra ficar num quartinho de hotel durante a semana, quando eu terminava muito tarde. E aí pela primeira vez eu tive tempo pra estudar. E aí foi quando eu fui pra 5 Olimpíadas Mundiais de Química, Astrofísica, Astronáutica. E quando eu ganhei a bolsa na escola particular, pela Olimpíada de Matemática, eu tinha muita consciência que eu tava naquela escola incrível, e todos os meus colegas estavam na mesma escola pública. Então foi ali que eu percebi que, por ali que nossa vida ia mudar, mas que eu também senti um peso muito grande pra que outras pessoas tivessem a mesma chance. Eu fui aceita em Harvard dia 8 de março, e meu pai faleceu dia 12 de março. Meu pai foi dependente químico toda a vida. Então quando ele faleceu, ele tava usando crack. Eu fazia física na USP, eu abandonei o curso, eu fui aceita em 6 faculdades americanas, com bolsa integral das faculdades, e mesmo assim eu disse não a todas elas. E aí de novo foram meus professores que, de certa forma, mostraram que eu não tinha o direito de não ir. E eles falavam, ó, vão continuar acreditando que pessoas da periferia não podem se você não for. Então eu fui pra Harvard. E até que eu fiz um curso de ciência política, política econômica, desigualdade, pobreza. Eu falei, isso aqui é minha história, isso aqui faz sentido pra mim. Boa tarde a todos, meu nome é Tabata Amaral. Fui eleita porque 264.450 pessoas acreditaram que a política também era pra gente. Pras mulheres, pros jovens, pros periféricos, pra aqueles que nunca tinham tido nenhum contato com esse parlamento. Se não somos nós, que tivemos oportunidades a lutar por uma educação de qualidade, vai demorar muito pra ter uma massa crítica que faça isso. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. Eu escolhi a educação porque é a única resposta que eu tenho pra dar pra todo mundo que não teve as oportunidades que eu tive. Na minha família, na minha comunidade. Então quando o meu comprometimento com a educação não vem de uma bandeira de um partido, não vem de um discurso bonitinho, eu tô disposta a fazer o que for necessário pra eu alcançar esse objetivo. Obrigado. Obrigado.